Você conhece o pastor Paulo Roberto? E aí, o que você acha sobre essa mensagem? Deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião e compartilhe. Mas um dia o Senhor Jesus me levou, o pastor Zé Alberto, em um galinheiro. Isso não foi uma visão, isso não foi um sonho, foi metafisicamente, foi como o João foi trasladado. Eu fui trasladado metafisicamente até o galinheiro. E é por isso que eu sou perseguido no Brasil pelas Assembleias de Deus e por alguns. Nós damos um show na escola dominical, fazemos o povo chorar, dizendo que uma jumenta falou com um balaão, que um urubu falou com um Elias, que um gala debatiu Pedro, que uma baleia debatiu Jonas, que no trono de Deus existem animais. Eu não sei porque que lá em Hebreus está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que que ele usava animais antigamente e não pode usar hoje? Os irmãos tinham medo de orar por mim, porque o câncer apareceu muito rápido. Então diziam, não ore pelo Paulo, Deus o rejeitou. E naquela madrugada eu ajoelhei e disse, Deus é verdade, eu creio que o Senhor me rejeitou. Eu vou dar um cabo na minha vida, eu vou tirar a minha vida. Quando eu fui levantar da cama para praticar o suicídio, uma mão branca pegou na minha mão. Aquela mão branca me pegou e me levou num galinheiro. Eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas. Mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa aquele que é? Levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. E eu olhava e dizia, agora que eu tenho que morrer de verdade, se eu escapar dessa, nas assembleias de Deus não irão acreditar. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa. Falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Falava em línguas estranhas e o galo interpretava.